Salve amigos do canal Luan, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Project Cars 3 para poder fazer um vídeo com o Camaro Transan 1969, esse Camaro que foi todo modificado para poder participar da corrida mais icônica dos Estados Unidos, conta com motor V8 aspirado todo retrabalhado com 416 cavalos e 51 quilos de torque, o carro também recebeu um alívio de peso, resultando em 1.355 quilos, ele conta somente com tração traseira e câmbio manual, ou seja, vocês já fazem ideia de como deve ser a dirigibilidade desta máquina, né? Pois é, o vídeo de hoje vai ser fazendo uma corrida com esse carro em laguna seca, então se você gosta da ideia, deixe seu like, se inscreva e bora para a nossa corrida de hoje. Lembrando que eu estou com controles de tração, estabilidade desligados, câmbio manual, para a gente ter uma simulação mais próxima do real, né? E que carro incrível, meus amigos! Olha só, a dirigibilidade desse Camaro é uma coisa 100% sensorial, o ronco do motor, o delay do volante, porque é um carro americano e ele tem uma suspensão um pouco molenga, né? É um carro grande, é um carro que não é tão pesado quanto a versão de rua, mas ele também não chega a ser um carro tão leve. Então ele tem uma dirigibilidade bem única, bem exclusiva do modelo, mas que acaba representando muito bem aquela escola de norte-americanos do final dos anos 60, a Corrida Trans Am. Ela surgiu ali no final da década de 60, colocando todos os carros americanos para competirem entre si. E inclusive esse Camaro aqui tomou benga do Mustang Boss, do mesma época ali, que competiu em Trans Am também e acabou bengando todos esses Camaros dessa época. Aliás, comente aí nos comentários qual dos dois carros vocês preferem, aquele Mustang ou esse Camaro aqui? O fato é que são dois carros incríveis, eu acho que os dois carros têm seus pontos fortes, né? E também vai muito do piloto, porque dirigir esses carros aqui não é fácil, viu? Imagina isso na vida real, são carros que não têm tecnologia nenhuma, nem freio ABS ele tinha na época. Então era uma época do automobilismo raiz mesmo, e que só plotava quem entendia de direção, entendeu? Quem entendia de carro, com motor 100% aspirado, carburado, entendeu? Não tinha nem injeção eletrônica, era uma época mesmo raiz. E olha só, estamos em quarto lugar, são duas voltas de corrida, então a gente ainda vai tentar passar essa galera aí da frente. Tem um Porsche 911 ali na frente, que é um carro que dá trabalho, porque ele faz muita curva. Desde essa época as Porsches sempre foram muito bem equilibrados, né? E o Camaro ainda é um Camaro, por mais que ele seja uma versão preparada de competição, ele ainda é um carro americano. E carro americano sofre nas curvas, né galera? Não sei se vocês sabem, mas são carros grandes e pesados, são meio desengonçados para você fazer curva com eles. Na reta, eles são um canhão, eles andam muito de reta, mas nas curvas realmente é o calcanhar de Aquiles, aonde os Porsches e esses carrinhos aqui se dão melhor, né? Mas vamos lá, vamos tentar buscar a posição. Estamos em quarto lugar ainda, mas vamos lá. São duas voltas, estamos chegando aqui naquela icônica parte de Laguna Seca, uma pista que já teve no Gran Turismo 2, no Gran Turismo 4, eu joguei bastante no Playstation lá da época, né? E agora jogando no Xbox One X, eu não tenho volante ainda, tá galera? Eu jogo tudo no joystick, inclusive eu conto com o apoio de vocês na divulgação do canal, para poder comprar um volante aqui, para trazer gameplays melhores, tá? E já estamos passando aqui para a primeira colocação, nas últimas curvas, agora é só manter. Última curva, vamos passar para a primeira. O câmbio dele é extremamente longo, tem que fazer curva de primeira, que vai até 115 por hora. E ó, conseguimos segurar a primeira posição, galera. Esse foi o vídeo de hoje, fazendo uma corrida com o Camaro Transan. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, galera, que é arroba oluan.youtube. Lá é uma extensão do canal, onde eu falo mais ainda de carros e jogos de corrida, beleza? Vou finalizando o vídeo por aqui, então. Muito obrigado a todos, tudo de bom para vocês. Valeu, falou! Boa!